O que foi? O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Que merda é essa? Fala aí pessoal pra mais um vídeo aqui no verão! É, eu falo todo mundo pagando por conta que merda é essa! Voltando depois de anos, anos, anos... Jô gravar o legaia da... Opa! Tamo junto meu povo! Deixa o like, compartilha, legaia na área! Exatamente, tu que é o mestre do legaia, o que eles tem que fazer aqui? Meu amigo, o velho é minha múmia! Olha aí, o... É, o... O mestre tá de boa! Eu só tenho um do off... Só tenho um do off... Tem que comprar mais isso aqui! Pra onde que eu tenho que ir mesmo, Dani? Você veio do off... Eu acho que você tem que comprar pra Vigina, não? Ou Jeremi? Ou Jeremi? Exatamente! A última coisa que eu lembro que eu fui, que eu falei com o prefeito... Aí eu fui em Vigina... Deu merda em Vigina... Aí eu fui e peguei um item que ele queria e devolvi pra ele! Hum... Ótimo! Aí ele falou que queria ir pra Ratadura, eu acho que era isso! Ah, então é isso mesmo! Tem que ir pra Jeremi... Só que vai ter que ir a pé! É... Mas a próxima é Jeremi? É... É... Eu acho que é pior que eu não mato direito! Agora vai ter batalha por cima de batalha! Ah, isso aí é normal! Oh... Se prepara, hein! Já prepara aquele rap foda! Que merda é essa? Ah, é... Não é batalha de rap? É só cortação que vai ter, homem! Você bate não o segundo jogo também? Não! What? Tu nunca jogou o segundo? Não! Não gostei de... E tu diz que até... Oxi! O segundo lugar não é... Não gostei muito não, cura! Ele joga habilidade não! Ah, tipo... Chateado! Oh, Ratatou para o... Eu te entendo! É Ratatouille mesmo, velho! Tem que travar! Ratatouille! 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 Não, o engraçado é que tá escrito Ratatouille! E os caras atornando Ratatouille! O que que que? É só você! O que? É só você! O que? O que? O Deus soniu? Hum! Hei sou mesmo? ÉÉ... Ele mudou... Ah, mas não vai não! Não vai! A esquerda é pra... Mas... Oeste é pra esquerda, né? Sim! Só tem barato certo! Tá de castigo! NOOOOOO Da de castigo no show do milhão Pra ver se... Mano, o Greg e aquele desenho lá do Zelda é muito estranho, velho Meu senhor amado Aquele que ele fala, espada lá, vambora É sim É que que é Ratatou? Que ele chega e eu acho que fala, esse lugar me dá no... Aham Ratatou, isso aí mesmo É que... Velho M, não se movam Você vai comprar alguma coisa? Precisará de... É que... Estou sentindo algo Múmel, você pode sentir também? Apesar do desenho ser muito cagado, é muito engraçado É uma árvore Gênesis Existe uma árvore Gênesis por aqui Ih, rapatinha Tem árvore Mega Drive por aí Vai, espere Pra mim isso já valeu o vídeo inteiro Estou sentindo algo Múmel, você está sentindo também Está... Está saindo meio... Está meio flutuando, está meio longe Tem alguma coisa acontecendo de estranho aqui Não tem alguma coisa saindo A árvore Gênesis está para Leste Olha aí Vamos para Leste De Leste o mural entende Beleza Chegamos em Ratayu, ô Dani Beleza 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 Cabe a ele Vai deixar um barco H await Veja Bissupi Ah! Ah... Pegue então então caraca setecentos e o bicho não morreu chupi que as canções fortes ó começar a piedade que isso da sua tia 27 do cara abaixo muito tiro o dan tá fraco pra caramba na porrada a hiper arte do do abril com o acho que em triângulo se não me engano não me engano o uriel e o curaibuta se chava safado a culpa é do chupi que é aí toma multa mesmo ai meu pai do céu pelo menos não sai na gravação que maravilha agora vocês podem falar o que quiser não tem alguma coisa aqui não não ai nada rapaz a cidade está tomada por orgulho é pronto agora a passagem proibida com as chaves do lord cedo só com uma chave que entra ali ó tem um bagulho aqui e volubuque isso aqui é alguma coisa de um pau personagem não é isso vem o dano ah é um acessório eu acho que é uma coisa que aumenta de alguma coisa de magia ô belegre o que é é o águia de banque ele facilita você pegar os mostreiro a tá caraca mãe é coraibuta vai limpar seu ouvido humana cê tá louco de injeção coraibuta pelo amor de deus o o você gosta da cobra nem jarene ô curaibu ele está no nível 7, Odon, a vera ah, ele já está top já é... estou possuído pelo Seru ó, tem baú aqui olha aí, a Doll of Wing é, a Range tem uma coisa pintada aqui dentro, você quer ver? está mostrando uma garota com seus parentes o pai, a mãe e um filho e depois isso vai dar um acontecimento muito top é não falo mais nada que merda é essa, o Curae está na vibe homofóbico é o que? você que está falando aí do jogo do Curae? eu não, você que está mangando aí do jogo há dois minutos atrás que tu falou, os jogos do Curae são de Baitona está gravado no vídeo eu não falei que os jogos do Curae são de Baitona, não falei isso? Muriel, falou ou não falou? uhum uhum tem que pegar a chave lá, velho, com... aonde? ah, ele não entende as coisas, depois a gente está falando merda é aqui, né? é, pode subir aí nessas escadas aí e entrar no castelo aqui vai dar uma merda... cuidado com o degrau 2 vai dar uma merda federal aqui você não vai, o Curae vai ficar seco vai ficar seco você ouviu, Muriel, ele falou, o Curae vai ficar seco rapaz, eu não vou falar mais nada lado esquerdo, velho, tem uns baús na parte de cima lado esquerdo, velho, aí é direito eu acho que aqui é direita, cara puta merda, eu estou falando? aqui é direita, onde está? tu está indo pela direita, é mais isso aí uma hora porra, nooo falou, o Curae tem que acordar 6 da manhã não faz isso não, Curae, para com isso, mano exatamente, tu não dorme não, Curae deixa a saúde ir para o caralho então vai lá, Curae, valeu, falou e o MM? agora com o Veneme eu estou puto porque me mutou e Muriel também eu não abri MM, então é meme cara, dorme é interessante é porque o Muriel manja dos memes Muriel é jovem dinâmico, não Jovem moderno eu não digo nada, depois não esteja aí bom depois não esteja aí o que? tem a mão ali, ó opa depois não esteja aí o que? fala na minha cara, fala na minha cara não, meu meu Curae, deixa isso para lá agora, Veleme, do lado direito lá deve ter alguns baús ou é um só baú, se não me engano oi meu parceiro puspiu puspiu, agora bota pra mim e o sal aí, como é que fica esse Curae é um sinistro mesmo que merda é ai meu cagado uuuh, voltou e assim o meme se conclui oi 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 vai curai curai que saca agora vou embora mesmo oi oi é um baú aqui oi 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 Ah, aumenta mais 4 de velocidade. Vamos botar para o dano. Acho que eu já fui tudo aqui, né, Dano? O que é que eu estou fazendo aqui? Sim, você não vai conseguir. Não, Dano. Sim, eu não vou conseguir. Você vai ter que procurar os caras lá em cima. Você não vai conseguir. Não, Dano. E o que é que é que você quer? Não, Dano. É que você está por aí. Não sei. Não sei. Falei, GOLF, GOLF Ah tá, sei que ele tinha falado GOLF É, tem GOLF e GOLF 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 Olha aí, o Falei Busta Aham Ué, ah tá E o Speed Elish Aê velho Quem é esse cara? É o Lord Ele tá possuído pelo Seru aí na cabeça Tô vendo Ele tá... quem é esse cara? Não dá pra me falar a mesma coisa? Visitantes Eu sou Saru Por favor Estou muito feliz em ver vocês Saru Você está possuído por Seru Como é que você pode falar com a gente? Eu não estou entendendo a dificuldade das palavras Eu tenho a chave de Letona Me deu a chave de Letona Você pode abrir as portas Para poder chegar na árvore Gênesis É daqui A missa está dividida por Hatayu Você consegue passar pela ponte e chegar lá Ok Ih, a múmia ficou agitada Eu não estou entendendo nada Está dizendo Falando sobre a árvore Gênesis Eu sei que ele não teve reação da Mister Mas nós vamos tentar reviver a árvore Gênesis agora O som tá bom Para turbulências Mas o Saru disse alguma coisa de ponte Me ajude aí Velho M Eu irei decidir o que eu vou fazer agora Tá bom O picão quer decidir Vamos ver Cara, tem uma pronúncia Para esse nome aí Só que eu não lembro qual é a pronúncia desse cara aí Agora tem que sair daqui, né? É Aí você vai lá para o portão da direita Quando você sair do castelo Aham Ah, rapaz Aí vai para o lado direito agora, né, Dani? É, se você for querer encher o MP Você vai ter que sair do castelo, né? Se não quiser encher o MP, quiser arriscar assim Você vai para o lado direito aí na saída agora Isso aí é só armas Uhum Passa para a segunda página para ver aí, velho Ó, aqui aumenta o dano, ó Não Não, mas... Caraca, aumentou Opa, caraca ali, velho É, mas velho Tá com duzentos... E cinquenta mil e quatorze gigas, é isso? Isso aí, hein? Qual é essa comprasse aqui para melhorar o traque do dano? É, é, compra aí Vai ter que comprar de qualquer jeito Já equipa a dele esse de cima aí ele é a armadura, compra também, isso, vê se algum outro já equipou, as armaduras, não tem? ela tem se eu não me engano, pegamos, até aí pô, pronto, ó se eu ver aqui ó, é como é a arma cara, ué, cadê o bagulho daqui a lá emover there, ué não deixou não? Deixou a mão? Não Então deve ser pelo portão da direita dela Eu acho que eu que errei, então Pausou a chave aqui E ó, tem um save aqui VLM, estou sentindo a presença da árvore Gênesis Está meio próxima daqui A árvore Gênesis está bem próximo mesmo Então a árvore Gênesis está porra ser o estranho Hum, cansado VLM Mais estranho que a energia está flutuando ainda Tem uma coisa estranha por aqui VLM, vamos atrás da árvore Gênesis VLM, vamos atrás da árvore Gênesis BAM, vai, vai, vai Vamos lá VLM, vamos lá VLM, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Você enfrentou o ser novo? Até agora não É o Mushura Opa, passou do caminho Belém Belém está gastando os... ...itens muito importantes para as lutas É o Hammer será? É não Wilson Ring Isso aqui é alguma coisa de acessório, não é? Não, isso aí é um poder de água Água Para aumentar o status do personagem Aí Já pegou o Andy Ramsey Uhum Vai, vai que vai Ih Ih, rapaz, outro de novo Deixa eu ver, qual que era o Mustang que eu tinha largado Lá Não É Ele Não 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 É É bem capaz da múmia capturar ele, entendeu? Não, não sei. Acho que o velhinho vai capturá-lo. Tem caminho para baixo, né, Dan? É. Pode ir por aí, velho. Tá com dois árvores bancos ou só com um, velho? Eu acho que só um, não sei. Não consigo chegar ali. É do outro lado. Opa, passou direto, velho. Não, tem que descer aqui, velho. Sim, meu amor. Powerling? Opa, bom acessório, hein? Serve para quê? Aumenta os status aí. O viguro. Esses outros já é mais difícil de fugir. Eles têm uma agilidade maior. Aê, velho. Vai pegar aqueles baús que estão lá embaixo. Aê, garoto. É para apertar o baú, não. Bom acessório, velho, irmão. O incenso. Para você não pegar a luta pelo caminho aí, ó. Tem dois já, ó. Uhum. É uma duração, acho que ele é dois minutos, se eu não me engano. Eu vou entrar aí amanhã para fazer mais doer, hein? Opa. Tamo junto, meu nobre. Uma boa noite aí para você, Dan. Falou, meu querido. Tamo junto. Valeu, Muriel. Tô mais chamado para o Legaia. Level. Windows, wow. Essa daí aumenta o poder de status, velho. Água. Alguma coisa que eu não lembro, ó. Aumenta a inteligência. Ah, mais quatro da inteligência. Se tu colocava essa inteligência na múmia, que ela tá com pouca. É, eu também. Pronto. Sweet, bro. Tá quase lá, hein, velho. Já? Tá perto do chefe aí. Igual. Tem um save ali, ó. É, exatamente. Vai finalizar esse vídeo agora? Sim, né? Te quero chegar no save ali antes de vir outro bicho. Olha aí, a... Helling Fruit. Aumenta o MP, viu, velho. Helling Fruit. MP? É, o Helling Fruit aumenta o MP. Do... Do... Dos personagens. Ah, ele recupera o HP... Helling... Desenvolvido. É, o Legend of Leia de Playstation 1. Se despede aí, rapaz. É isso aí, pessoal. Próximo episódio Batalha Contra Chefe. Não perca. Deixa o like. Compartilha. Valeu. 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 Valeu.